Apenas lavando o seu cabelo com esse ingrediente, você vai obter um crescimento mais acelerado e vai tratar a queda de cabelo. Além disso, ajuda também a eliminar a caspa do couro cabeludo. Então, continue assistindo para você saber o passo a passo. Oi, lindona! O primeiro ingrediente que a gente vai usar é o cravo da índia. Uma colher de sopa de chá de cravo da índia é o suficiente para essa receita. Então, vamos colocar no recipiente e vamos adicionar também outro ingrediente que é o café em pó, tá? Marcela, posso adicionar o café solúvel? Pode, mas eu prefiro o em pó porque eu sinto ali que a propriedade é mais natural, o efeito é mais longo, mais prolongado, né? Então, coloquei uma quantidade de uma colher de sopa de café. Vamos precisar de dois raminhos de cidreira. Se você não tiver cidreira, você pode fazer substituição por hortelã, tá? Coloquei aqui junto com nossos ingredientes. Agora, a gente vai acrescentar cerca de 70 ml de água quente. Tem que ser água bem quente mesmo. Você vai adicionar junto aí nessa vasilha para ajudar a tirar suas propriedades, deixar essa água mais potente, como ela é rica em vitamin A, cafeína, antioxidante. Isso é muito importante para a saúde do nosso cabelo e também para o crescimento. Vamos deixar naquela infusão, que eu sempre falo aqui para vocês, que ela ajuda a soltar esses ingredientes que a gente está à procura. E vamos passar tudo pela peneirinha, tá? Passa aí na peneirinha para tirar aquela borra de café, as folhinhas, o cravo, que a gente não vai precisar mais. Adicione agora uma colher de sopa de shampoo. Coloquei essa quantidade de shampoo. Eu vou acabar colocando aí outra colher para deixar mais potente, tá? Então, vou adicionar duas colheres de sopa de shampoo. Pode ser qualquer shampoo que você tenha na sua casa, tá? E agora eu vou misturar bem. Peguei esse meu batedor, que é um mixezinho. Vou bater ele até ficar tudo bem misturado. Tenha um cuidado para não espalhar e não acabar sujando, tá bom, lindona? E depois disso, você vai até o seu banheiro ou pode ser mesmo naqueles tanques que você lava o cabelo com água gelada, que é maravilhosa. Eu amo essa dica aí de lavar o cabelo no tanque, tá, lindona? Agora, vamos lavar o nosso cabelo com a nossa mistura poderosa. Você lavando o seu cabelo três vezes por semana com essa mistura, você vai obter um crescimento mais acelerado do seu cabelo, resultado impecável. Então, se você já gosta dessa dica, já aproveita, deixa o seu gostei aqui, lindona, e aproveita e me diga de que cidade você está vendo esse vídeo, para saber até onde chegou esse vídeo. Massageie bem para limpar todo o couro cabeludo e deixe agir por cinco minutos. Depois dos cinco minutos, você vai enxaguar bem, tirando todo o excesso do shampoo que você aplicou no couro cabeludo, fazendo aquele enxago e 100% sem resíduo, tá? Quando eu falo 100% é que você não deixa resíduo nem no cabelo e não tem necessidade de você deixar, lindona. Depois disso, você pode finalizar como de costume. Pode ou condicionar ou hidratar, se for aí de acordo com o seu cronograma capilar. E o resultado é impecável. Crescimento você já nota em sete dias e a queda também é sedada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí e me digam se vocês gostam de receita caseira ou se vocês já gostam de produto aí pronto. Então é isso, lindona. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!